Também, mano. Nível 7. Que isso, mano. Time Tommy. Ô, louco, bicho. Que isso, mano. Ô, louco, mano. Só travecão. Ah, vamos de time VTR, bora. Chamou, chamou. Chamou quem? Que time? VTR, VTR. Que isso, mano. Só cheater lá, velho. Para, mano. Ah, tá bom, você é louco. Posso ligar aqui? Tá em live, não? Tá. Bom, vou ligar o cheat aqui pela primeira vez. Ó, nível 0 lá o Maicon, mano. Por que que fez isso, mano? Não, mas o cara tá com a debaixo, pô. Olha o cara. Seis vitórias e uma derrota, mano. Isso é louco. Ah, o cara é cheater, mano. A precisão do cara. A DR90. Ah, mano. Olha o cara. O cara pôs a foto do Kakashi lá com o Shan Sherigan, mano. Nível 24 na STI. É... É... Como chama? Smurf, Smurf. Ok, bom. Mano, mas ele sozinho não vai ganhar, pô. Ele está aí em clã. Tchau, over. Tchau, nook. Tem alguma coisa aqui sem querer. Não, os caras tiraram infer... Tiraram... Tiraram... Ah, mano. Falei. Dust ou trem? Dust. Dustzinha também. Passado, mano. Acabei de ganhar uma Dust na M&M. Vai ganhar agora, então, volta. Mano. Rush, dá a Ridge aí. Dá a Ridge aí. Ah, é? Tem que dar a Ridge aí, pode crer. Eu achei que ia sozinho. Agora falta só o Smurf deles lá, o Maicão. Maicão? Como é que sabe? Nossa, é louco o nível desse team dele. 24, 5 anos de serviço. É, eu acho que... Acho que ele está ligando o cheater, hein? Brasil. E aí, tio? Só falta ele não aceitar. O cara que está com o KD mais é. Mais alto. Deixa ele não aceitar, que se foda. Tem uma chance de pegar o menor, né? Não. Tá, pô. Tô perguntando, o bicho é tão mal. Último segundo. Ah, o cara trolou, mano. 3, 2, 1... Mas tentou. Sabia, mano. O IP na Discord. Tem, manda o Connect aí. Connect, link, conversas. E Nation? Quem é a porra de Nation? Nation Store. Tô com três notebook aqui em casa, parceiro. Pra quê? Pra... Reparo. Ah, arrumei. Ih, o meu CS bugado. O meu carinha mexendo sozinho, ó. Eita, pô. Ó, o hack ativou mesmo. Ai, meu Deus do céu. O dia, cê foi pular o anúncio, a gente se puniu. Tá achado. Ih. O senhor. Os caras... Agora o monitor desligou. Olha, que da hora. Ixi, mano. Se for ligar, ligou mesmo. Vai jogar até com monitor desligado. Esse... Esse novo hack do Rush é bom aí, mano. Vai jogar até com monitor desligado, velho. Vai ligar, vai ligar. Cara, meu bagulho voltou aqui, ó. Uau. Marotinho. O cara é bonzinho das Alps. Esse meio vai ser bom de briga, hein. O causa. Um bom. Vamos, vamos meio já, pá, vou tá fodendo. Vai pra onde, filho? Vamos pro meio, vamos pro meio, viado. É round de faca, rapaziadinho. É óbvio, tem um round, mano, ele sabe o que ele faz, mano. Ah, mas é o fugidão. É, tá tudo aqui, porra, 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 porra. Eita porra aí, os caras batam por um ano, filho. Eita, 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 eita. Ah, os cara, os cara tão trolando, os cara deu, deu game, mano. Deu mesmo. Os cara tão confiando no, no amiguinho deles lá. Quer entrar na mente dos cara em TR? Bora, 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 bora. Pra mim, trocar. O que que vocês ficarem, time? Eu vou ter que trocar. Como é que é? Eu apertei aqui, eu apertei alguma coisa aqui. Trocamos, trocamos. Ai, time. Se liga. Ah, tá. Tinha que fazer ali o... Descer escuro baixo, na calmaria, loucuragem, dominar a caixa gorda ali, entendeu? E ver o que tiver favorável, a gente vai. O meio vai varanda. Que essa é uma tática muito usada aí pros ninjas. Que coisa é uma gaibers. No shield, né? Calma, calma. Calma, velho. Considere... O shield dele é a cara. Star, 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 star. Tem outro, tem outro. Tem outro, tem outro atrás, 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 atrás. Boa. Boa. Ah, o C4, C4. O meio, C4. Costa, costa. Baranda. Costa. Ah, me travou, mano. Eita. Copa, copa, copa. Mano, vem aqui. Tô com 4 de vida, brother. 3 e 3. Calma. Vem, volta a base, volta a base. Vem, 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 vem. Volta a base, Chico. Volta a base. No fundo. Pode ter aí, velho. Não, não pode não. Só os ninjas sabem dessa tática. Mano, tá marcada na casinha Pô, agora que tá fazendo estilo, viada Agora No coragem, time Vem do Bob, vem do Bob, vem do Bob, vem do Bob Uma bala Boa, Frank Sete, sete Não, pede, não Tá no L, tá no L1 Boa, né? Pra cima, pra cima, pra cima, pra cima Passou, passou Boa 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 Caralho, ainda vi o cara, mano Taltou que foi rapidamente Oh, oh, sai e bota na cara assim que nem louco sozinho não, mano É só o tio Rush que tem que fazer isso É, esse cara é pesadinho no game Vamos aí, mano Tô ligado com o trance do futuro e pá, mas Olha aí, eu vou pegar Meu pau O cara me deu um Hs Tá no meio ainda Matei já Mais um varanda avançado Dois varanda, mais um varanda Rush Tô ligado, acho que eu não tô ligado Tô ligado parceiro Aqui ó, bugzinho Aqui ó, vou em busca, vou em busca dele ó, vou em busca dele Mas por que que eu vou em busca dele? Eu não vou mais, ele já foi pra dentro do bom e não preciso Pega a cara aqui e vou fundo Por que que eu vou fundo? Que é, que é, é tradição mano Tem mil, mano Tem um rampa, passa pra direita, House Aí ó Tem um rampa, passa pra direita, House Tem um rampa, passa pra direita, House Tem um rampa, passa pra direita, House Segura Valoriza sua vida Força Vamos lá, vamos lá aqui ó Estourar esse B aqui ó, como se não houvesse um amanhã O setup dos cara É, tá, tá tendo três pras velho Então vou fazer bang aqui no fundo e já vou hein É isso mesmo, é um B, um meio e três A É isso mesmo, é um B, um meio e três A É isso mesmo, é um B, um meio e três A Depois o bloco parto Vou bangar em, vou bangar Vou entrar agora não, vai esperar né O time tá todo mal formado, calma Vai, vai, mano, até aqui logo, os cara vai dar, os cara vai dar back Vamo, 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 vamo O cara vai dar back Vamo, vamo 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 Flashback Vamo 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 A porra roxo A porra roxo A porra roxo A porra roxo Caralho O saco de ele veio pra janela Marotinho Vamo fazer sabe o que ó Vamo escuro baixo Cai um cara lá Cai um cara da onde esse cara aí Alguém sabe dizer Não Não Ah então eu vou dizer o que a gente vai fazer O que é isso Dois cara caíram É mano a gente tem que ver isso aí Né mano Ó minha mulher, minha mulher tá aqui ó Acho que ela tá satisfeita Acho que ela tá alegre com essa minha palação Palação hora da madrugada Parece a hora da madrugada Vou dar até um comercial aqui Pra ver se volta a galera Ah minha mulher tá aqui ó dormindo pra caralho Filho Tá nem Tá nem nesse mundo Ó Tem que saber fazer a leitura do jogo Por exemplo A leitura do jogo agora Só um profissional pode fazer Por isso que eu vou fazer O jogo tá pausado O jogo tá pausado Essa é a leitura do jogo Ó time, se liga Escuro baixo aqui ó Escuro baixo Um cara vai ficar cravado na varanda Mas ele tem que tá de rifle Mas não tem ninguém de rifle Então fodeu Não tem nada Fazer fake na B Estourar B não é Estourar? Então bora Na violência, na violência Duas Mach 10 Dois Aí tô bangado É nossa nossa vem vem Boa 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 O bangar pra tuto aparece dub Vai Cuidado 2 3 banguei Tem dois Tem dois espíritos Ah Perdi o duelo Meio 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 Avança Meio 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 do bomb Meio do bomb Dois Meio do bomb Um carro Boa Mais um meio do bomb Meio Meio Porra Carregando Valeu 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 Eu pinei nesse Nesse Cara Comeram a smoke Aí Olha lá Plantei na moral O cara não achou É sério isso? Os caras estão troxando Caralho Eu tirei 96 Desse moleque Juro Ah mano Não é melhor Perder Jogando certo Eu não sei gamezinho Não Se tiver alguém assinar live Aí Para Já vai assinar aí Pô Só não tem Os velhos Que nem aqui ó Aqui só o profissional vai fazer isso que eu vou fazer agora Ó Entrei B B é minha B é minha Deram o B pra nós Deram o B pra nós Vai 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 Não Costa Costa B é nossa Cadê C4 na B? Não tem B é nossa Ah mano Tô virando já Tô virando tudo TR Olha escuro pra mim Eu que vanguei Eu que vanguei escuro Eu que vanguei escuro Mantem na A ainda os caras Os caras estão indecisos se vai vir ou se vai errar Aqui Aqui Vou pular aqui Vou dar o strafe Aí travei Aí não posso travar Só foi varada Eu roubo o copy Roubo o copy Roubo o copy Quando roubo o copy Tá assustando a onda Aqui defuso É defuso Tá na varanda aqui Marcando Tá na varanda Morreu Caiu Caiu Vai Não Tá sem bala Véio Vem a sobra dele Mano Vem o spray Só porra Eu quis atirar no cara Pulando O cara te atirou Véio Olha quando os caras atirando a gente Porra Que nem eu agora Vão beijão Vão beijão Vão bangar lá pro meio da porta Já vou entrar Tomando O que é que acontecer 2 B é um meio 2 B é um meio Tomou 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 na boca Tomou na boca Tomou na boca Tem dois aí fora Cadê o C4 ? Quero colando Deixaram na base Boa Pegou respirando Acho que tem mais um Vira! 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 Vira pra onde? Boa dano Tem um meio, tem um meio Tem dois meio acho Banguei meio O lugar dela Eita poxa! Olha o Maicão ai Apareceu pra fazer o nome dele Os caras devem estar xingando Pra jogar sério Vira Outro lado lá no scout Tem drop aqui Vai fundo, vai fundo, vai fundo Fundo? Eu bago também Mais um, mais um Mais um de scout O Maicão, o Maicão Maicão rapaziada Que isso? Faca! 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 Ai de novo na faca Raul Ai eu apaguei Raul tá muito pegado Mano, bombei, bombei Vou fazer feat na aqui, já vou lá com a bomba Alguém olha escuro do Ashfield O Ashfield não dá bomba então Ai VTR Cuidado da puta Vamos no dub Calma ai, calma ai Tem um B Porra velho O maluco ia plantar Nossa Ai dud Não dud Ah mano, tentei Bloque de longe é uso Que bom Vamos roxar aquela de novo Vou pular pela cabeça do cara Pera ai Tô no meu momento defray agora Não entendi porra nenhuma Deixa eu me spawn no jogo de novo Um B só que eu vi Só vi um B Estar no meu Estar no meu Mano, só tinha um mesmo rapaziada Tá esquerda, tá esquerda, tá esquerda Ah mano Não Não Deixa os cara estourar meio Pra ser um músculo baixo Tem um porta, um carro Tem dois, tem dois É É, já tem três aqui na mesa Mano, o maluco não morre Cê é louco Um indo ai, no meio Boa Boa No escuro alto tem Tinha, tinha três Tinha três, tem um rustando escuro Boa Eu acho que tem mais um miado Eita porra É O VTR tava, tava miado Tá bom É É o que? Só o Maicon joga lá Ah Ah Ah, gostinho Tá dando bola, tá vendo? Ele e o VTR Tão fazendo a boaninha Ah, dois marciadores Vem, vem mais um comigo Vou pegar esse por baixo aqui E pegar ele Tô bangado Um, dois Três Três Liguei Um, rush e meio Tem dois na base Ah Tem mais, tem mais um meio Acho mano Pra varanda Tô quatro de vida mano Cá.T4 tá na base Eu tô aqui Enocado na CT Veio Meme de Deus O cara está com a cma aqui Ó Tipo ele sabe que eu tô aqui Ah, não, velho Tem, dentro do B, lá, dentro do B Ele vai roxar Não, velho A gente é TR e tá jogando negócio ET. A gente tá jogando negócio ET. Brabo Ok vamo a, vamo B, qual vai ser? Tem óculos, tem óculos, tem óculos, não vou mudar Aonde que ele ta? Tem dois óculos, tem dois óculos Ah velho, tem dois Vem guarda Maicão, vem pra cá Caralho Maicão é do caralho É brabo mesmo Já ouvi já Tem dois óculos Vem guarda Zona salve Vem guarda Maicão ali dentro do Bob Olha isso Melhor se matar velho Melhor se matar velho Melhor se matar velho, ficar sem dinheiro Melhor se matar velho Onde Maicão ta ficando? É no A? É, sim Então vamo pro B, pô Vai 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 vai, acabou de vantagem Tem dois óculos Tá desmoronando Nossa, é muito certo Vai 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 Aaaa ta de sacanagem Mas quem vai entrar alguma maneira? Oh meu Deus velho Que isso velho Que isso velho Caraca, mano. O Ryan não é o Mikeão, velho. Aí é nóis, mano. Que desastre desse, velho. Mano, vai fundo aí, mano. Quem tá na respal tem que pegar o pick lá primeiro. Vai lá, Raza. Eu vou bangar, mano. Perfeitinho. Só vai com a faca. Para, 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 velho. Por que ele não atirou de novo? Para, velho. Por que ele não atirou de novo? Nossa, velho. Feilhão, velho. Que isso, cara. É uma dive, velho. Que isso. Cara, é pra lá, né? Nossa, já tem costas, já. Mano, isso que eu não entendo. Por que que o cara... Não, o cara, tipo, ele matou um. Aí ele deu outro tiro na smoke. Aí ele viu que ele não deu mais. Ele não deu mais, tá ligado? Isso aí eu falo. Não vamos jogar contra nível zero. Mas aí joga contra nível zero. Porra, na hora que esse mano é nível zero, nem... Você é louco, velho. É, então, foda isso. É porque o cara não joga pro nível dele, nem sei lá. Mano, hoje eu tava jogando com os malucos lá. Você tá ligado, né? Se os malucos jogam comigo lá. Porra, na hora que eu procuro os malucos nível 14, velho. Aí vem aqui uns caras nível zero. Dá umas balas dessas, velho. Os mais velhos... Mano, onde isso, velho? O cara põe uma foto que tem um olho que vê através do bagulho no anime. Sei lá se é assim, no anime. Meu Deus. Tipo, é muita coincidência, tá ligado? O malucos dá dois tiros e depois um terceiro ali. Tá incertinho, né? Sei lá, mano. O bagulho é muito estranho. É o UAU. Tu liga o UAU, tu vem através da smoke, de tudo. Quase. Dei um. Pro fundo, pra lá. Tá muito legal. Tá muito legal. Que isso, mano. Devei dois, hein? Mano, o cara não morre. 50 tiros de USP no cara. Não é tudo fundo, tem varanda. Ai, foi uma veca C4 a vara. Eu acho que eu treto tudo lá. Beleza. Tem 12. Eu dei oito tiros de USP. O maluco, o maluco não cai. Pega o P. Aí, deixa eu treinar. Deixa eu treinar. Tomada mesmo. Passando varanda. Peguei um varanda, um embaixo. Me, pegar o P extent. Boa. Mano, o cara que nos jogou. O cara veio lá de pendulfeta, mano. Que nadito. Vem lá, Índia. Tudo bom. Machado. Ah, DHS. Mano, dá para lá, velho. Posta, posta, Rush. Viu? Meu perro. Mano, esse negócio é esses idiotas, mano. O cara pega uma P90, pelo amor de Deus. Tá melhor, cara. Tem que meter o louco, eu acho mesmo. Vamos lá. Mano, uma arma que os caras estão usando pra caralho. Agora é M41S, né, velho? Com silenciador. Verdade. Só que, mano, essa porra comigo não funciona por nada. Denunciei, todo mundo denunciei. Denunciei ao mesmo tempo aí, para ver se cai. Deixa eu ir fundo aqui nessa. Ah, vai lá. Estou prometendo ou não? Do lado, tá ficando. Tem fundo. Mas já entrou em dois. Tem quatro pontos. Puta, mano, já entrou dois aqui no morro, velho. Olha esse. Puta, ah, velho, que nojo, velho. Caliza que tem B, cara. Caralho. Pega o kit aí. Atrás de tu. Foda, os caras já deram a volta no mapa. Então, por isso aí, tu vai tomar, velho. Ah. Ah, o jogo estava pau a pau, mano. Do nada eles não... Ah, mas não é pau a pau. Os caras estavam deixando. Eila. Não, não. Só para chamar atenção, esses caras vão querer matar. Obrigado. Por você. Vou ficar no carro lá, vou ficar no carro. Ai, mano Valeu, meu Deus Ô, meio, fica safe aí, só avisa se passa a varanda aí Mais dois B, só eu e mais um, não é bom Mano, a gente tá gravado já Se eu perdo essa posição aqui, tá o... Ó, já bombou fundo Tem pro meio Tem pro meio Tem coqueiro Porra, tem pro repou, sai pro, velho Tem meio, tem meio, tem meio Ah, vai cortar Não tô vendo a varanda O que é isso? Recorriu, velho Fiquei cerco, meio, não tô vendo a varanda Passou, 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 tá entrando rampa Mano, o cara me matou, sério, ele é mole Calma, calma Porra, ainda tem um meio, ainda atrasado Vindo, 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 vindo Tinha um meio, velho, ainda Ó a minha vida Desceu Tá maluco Tá maluco Simplesmente a gente é o MBR A gente é o MBR, caralho Sinta-se feliz 32, 6 vitórias, 1 derrota Logo, vindo 4 E tem aí na árvore Varanda, 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 varanda Varanda vários Tem aqui na B comigo Vixe, o Roshi caiu Ah, passava a faca, nem explicava aí Passou, passou Tá no bolo Tá Acorda, deixa eu arrumar Tá onde? Vindo bom Vindo bom Tem varanda, tem varanda também Dois, deixou Dois, deixou Tão varanda aqui Tão varanda, eles foram varanda Desceram varanda Dois, dois, deixou Tem duas varanda Um desceu ao meio Ah, vai tomar no cu, velho Vai tomar no cu Vai tomar no cu, Maicon Seu filho de uma puta Impossível Como é que o moleque joga desse jeito? A coisa é machetada Ah, eu tenho que dar risada Parece pior que esse bagulho de foto de anime é muito verdade, velho É, velho, é, mano É um bagulho que eu falo Parece que é brincadeira Mas se você parar pra pensar, mano A molecada A molecada curte o Sharingan, né, tá ligado? Na vida real Tem um monte de meio, velho A molecada curte, velho Dois, 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 dois Dois Mais Mais Mas Gasper Ele vai ser quatro? Não, não, vou lá pro B, vou lá pro B Meio, meio, meio de teco Olha que lixo, velho Meio de teco Ai, eu sou otário Fodeu os caras desses, né, ser carregado, né, mano? Quem tá meio, quem tá meio? Era eu O Riki, o Riki O Riki, o Riki O Riki, o Riki O Riki, o Riki Agora essa porra aí, tudo Ups Ai, que jogo maravilhoso Ó, alguém aqui, ó Baranda, 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 mais um Baranda, 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 baranda Baranda Humbo, humbo Humbo, humbo O Riki Caralho Nossa, foi bom, rapaz Tá maluco, tá maluco, tá maluco. Pega nível zero pra jogar, cara. Fala, mano. Melhor, mano. Esse jogo tá poluído demais, velho. Ó, MM. MM tá mais safe do que GC, mano. Mano, eu tava vendo um meme lá. Os caras falando, pô, o MIBR tá achando difícil jogar profissional porque não pegou. Foto de anime na GC ainda, parça. É impossível. Foto de anime na GC é foda aí. Aí, nível 24 na GC. Na Steam. 75 o jogo na conta, 5 anos. Ah, parará, parará. Se perder, mano... Não, eu tô imaginando. Você pode, você joga bem, mas joga com o seu nível, pô. Você é louco. Estraga a experiência. Vou ver seu perfil na Steam, mano. De boa. Não tem nenhuma skin, nenhuma skin valiosa. Nenhuma. Se tomar ban, tomou. Tchau. Tchau.